Sou Carioca E são tremente, irreverente Minha paixão Eu rio sua beleza, espiral, mar azul Cantas odas E Deus fez E Deus fez a maravilha Mistérios brotam deste chão E a natureza esculpiu Divina emoção O rio nasceu Do sol na canção Terra cobiçada Iluminada Gente feliz Menina nos olhos Do pai criador Que o padroeiro abençoou Nas suas águas Me banhar Na ponte vou beber E nesse império Tropical Amanhecer Nas suas águas Me banhar Na ponte vou beber Na ponte vou beber E nesse império tropical Amanhecer Passo a passos Passo a passos Civilização O modernismo surgiu Entre riscos e traços Se rebatizou Cidade maravilhosa Minha alma Canta de tanta emoção A moça embala O tom da canção Reservar É o caminho Vamos respeitar Ter consciência É saber cuidar Do patrimônio mundial E o seu ponto sol É um poema Braços abertos Entra em cena Nesse carnaval Eu sou Eu sou